Música Pra filmar, onde é que é aqui? Pra filmar? Aqui é pra bater fora É, aí você... Tem um lugar que filma aqui, você tem que ver que tem uma chapéu A minha chapéu é para você Pode ser, você viu É que o meu aqui é o investido Faz aí Acho que o sal apareceu Ah, vamos na catedral, bicho Vamos E tudo passa O Henrique veio mais de uma vez em Brasília, né? Veio, já, Henrique Mas esse parceiro que estou fazendo contigo aqui, ele nunca fez É Ele nunca foi no teatro, nunca desceu aqui Eu acho que uma ele veio a trabalho e a outra ele veio para o casamento da Ludmilla Eu lembro de uma vez dele vindo antes Como é que foi nessa porra? Não, não, não É E aí Ah Ah Se andando Guilherme conhecendo a capital federal Hoje dia 6 de abril Ele vai rezar um pouquinho na catedral Porque ele está precisando rezar É um menino que está pecando muito Só pensa nas meninas E agora ele vai rezar Para descontar um pouco os pecados dele Já esteve com a Dilma Hoje tomou café pela manhã com a Dilma A tarde foi tomar um açaí No Conjunto Nacional E agora está passeando aqui Pela Esplanada Observando a paisagem Visual Ele gosta muito de andar Tomou um açaí Está forte agora Bem fortinho E falou que quer andar a capital inteira Quer andar essa brasola inteira É isso aí Estamos chegando agora na catedral Ontem estivemos aqui Mas infelizmente estava fechada Hoje sim Vamos entrar E rezar um pouco pela família Regui Que essa família Regui está muito danada Está pecando muito Principalmente os primos Vem de São Paulo para cá Para pecar aqui em Brasília Isso não pode Ok Toma Fiz um discurso aí Deixa eu fazer Dá para a gente ir A gente ir atrás Enquilece Vem de São Paulo Não, a s today Rádio A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL